Informação Neto-Ussi Presidente e Movimento Ação Economia Comunitária, Rui Castro e Rússi Sessão Talk Show, Nbehalau e a Fonte Alcaicoli, terça semana, o tópico de recuperação da economia Timor-Leste relacionado à pandemia surta do Covid-19, Nbe realiza e assentos de informação sobre o impacto do Covid-19. No Nemos Diretor Partido de Timor-Leste, Junco Ito observa, durante o consumidor da produção rei-laram, maioria russa e cidadão estrangeiro, Nbehalau Serviço e a Timor-Leste. A partir daí o meu termino é o processo deавilãoada, que já temisto está no mercado mundial dele. Mas o meu compor ter Amiga e assentos em confirmação, o Dan� Comunitária mar allegedly portug poo reais , mas aê russa constrói, saíram na região do Timor-Leste, que era a Bahia da Edad Minionais, antes da demarcência. Então, durante a minha companhia viram o produto local, lá fora. Membro Comissão Elaboração e Recuperação Economia, Manoelito Vão Mocinforma, Timor-Leste e Arraio Potência Bote, mas bem a maioria do povo lá utiliza o de raça e produção. Com certeza que tem mercado bote, mas tem o próprio membro a ASEAN, membro CPP. Se quer, produzir para que o time, no mercado bote, mas tem o próprio mercado. A gente não sabe o que tem 1.3, mas tem o número de tifuã. Mas tem a gente que tem a tifuã. Então, a gente não pode produzir. Então, na verdade, da a estatística toda, 75 mil hectares. Na verdade. Ralo de 10 mil. Enquanto eu tenho consumo de fós, por volta de 110 mil toneladas por ano. Presidente de Comissão de Parlamento Nacional, lebe-trata assunto economia no desenvolvimento, Antonino Bianco Rateten, capacidade de governo rássico e a fraqueza, onde rá-los estão, para recurso humano, no recurso naturais. Nunele consegue transformar, sai capital produtivo. Eu tenho capacidade de gestão no Estado. Gestão no Estado é governo. O governo é gestor do Estado. Gestor vai gerar osa, gerar equipamento, gerar matéria de rosto, gerar recursos naturais. Então, o EFAI é mesmo, então a gente tem que fazer a recuperação dele lá. Mas tem capacidade do governo, mas ele irá administrar o Ministério. O Ministério da Agricultura e dos Produtos, o Ministério da Indústria tem transforma, e o Ministério do Comércio tem que, o Ministério da Indústria tem que fazer a recuperação dele. Nem o plano integrado, desenvolvimento integrado, então ele vai produzir, está bem rando. Deputado, se bancada, Freita Ligny relata, o Anhira governou a criar condição, no Hadia Ulook Infraestrutura, mas se está cada um investidor, Rai Lir, Rô de Ralo Produção, e Rai Laran. Cidale Fátima, Lamberto da Silva, Dímen. Sites�니다. Dímen. 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 O que é isso?